MESA QUADRADA Com a gente também, Bruno Keller. Fala um pouquinho desse Tupi, Bruno. Olá, Márcio, Nicanor. Obrigado pela presença. Renato também. É bom a gente poder esmiuçar um pouquinho a situação do Tupi, que não joga neste momento, mas que tem muito em jogo nessa pré-temporada, visando a pré-temporada. Fala um pouquinho de comissão técnica e elenco. É legal a gente poder conversar com o Nicanor. Pois é, o Nicanor aqui, essa presença do Nicanor, a gente poder explorar um pouquinho mais a respeito do Tupi. Nicanor, temporada do Tupi, a gente, na nossa avaliação, foi muito positiva. Claro, faltou aquela cereja do bolo, que seria o acesso para a Série B. Mas como foi na sua avaliação? Chegou no meio do ano para comandar nos bastidores desse Tupi. Como é que foi a sua avaliação em relação ao cigarro carijoso? Eu acho que a nossa temporada foi boa. O Campeonato Brasileiro da Série C, nós conseguimos classificar faltando dois jogos para encerrar a primeira fase. Fomos para o jogo de mata-mata, pegamos um adversário difícil, o Fortaleza. Tivemos uma atuação ruim no segundo tempo lá, que acabou gerando um placar adverso. É o que eu tenho dito. Em casa, conseguimos fazer o que precisávamos, conseguimos fazer o resultado, mas, infelizmente, a arbitragem não permitiu que o Tupi chegasse à Série B do Campeonato Brasileiro novamente. Mas tivemos muitas coisas positivas, tivemos jovens jogadores se destacando, outros não tão jovens, como o Leandro Brasília, que ressurgiu para o mercado no futebol brasileiro novamente. Então, eu acho que colhemos bons frutos. Infelizmente, não conseguimos alcançar uma vaga na Série B do Brasileiro, mas em 2018 vamos buscar novamente. Eu queria, ainda repercutir, a entrevista do Ailton Ferraz à tribuna, inclusive, ele acabou revelando, né, Nicanor, que o Tupi acabou tendo que fazer uma proposta financeiramente inferior do que o salário que ele recebia na Série C. Essa proposta seria igual ao que ele recebia no Mineiro, quando ele chegou para ajudar o Tupi a escapar do rebaixamento. Isso procede realmente e também queria que você faça essa questão financeira, que sempre atormenta o Tupi, sempre é tema de discurso da direção do Tupi no início de temporada. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Ailton tinha um salário no Campeonato Mineiro, que é estabelecido pela diretoria do Tupi, que é o padrão do Tupi, né, e durante a renovação do contrato dele para a Série C do Brasileiro, eu não participei dessa renovação, foi dado um aumento que não poderia ter sido feito. Essa é a verdade. O Ailton tem consciência disso, ele sabe que não poderia ter acontecido esse aumento financeiramente falando, não que não merecesse a valorização. e agora para 2018, a gente fez o planejamento, avaliou a questão econômica do Tupi e vimos que infelizmente não tínhamos condições de valorizar o Ailton, não só o Ailton, como demais membros da comissão técnica, alguns jogadores, porque senão a gente vai fazer loucura. E eu falei durante a competição, o Tupi foi um time muito responsável financeiramente e 2018 não pode ser diferente. Chegar o vencimento e o jogador, o funcionário, receber o seu salário, isso é o mais importante. A gente viu agora adversários nossos, o Mogi, Mirim, o Remo, o Clube como o Remo, o Botafogo, a gente, não sei se vocês viram agora, os jogadores do Botafogo de Ribeirão divulgaram uma carta cobrando salários na imprensa, Joinville, todos com salários atrasados. E o Tupi, com uma folha um pouco mais modesta, sim, mas com responsabilidade conseguiu manter os salários em dias, porque até para o treinador administrar um grupo com salário atrasado é muito complicado. Então, não que o Ailton não mereça valorização, eu acho que merece sim, acho que ele está valorizado no mercado, acho que vai pintar coisa boa para ele, mas o Tupi tem que manter os pés no chão. Agora, então foi retomado um teto anterior, já existiu no Campeonato Mineiro, houve essa reavaliação de momento para a Série C e agora vai retornar esse teto. Com esse teto, qual o perfil do treinador do Tupi procura e qual o perfil do treinador do Tupi vai conseguir contratar com esses valores? Assim como foi feito com os jogadores no Campeonato Brasileiro da Série C, a gente trabalhar com um salário um pouco mais baixo do que o mercado, por exemplo, não significa que não teremos jogadores competentes e o mesmo serve para o treinador. Então, quem vier para o Tupi, o treinador tem que comprar ideia, entender o peso que tem a camisa do Tupi, a vitrine que é, e ele tem a consciência de que fazer um bom trabalho no Tupi, como aconteceu com o Ailton, vai render bons frutos lá na frente. Sim, mas vocês estão conversando com algum nome já conhecido da torcida, já tem alguém engatilhado, alguma negociação mais avançada no Campeonato? A conversa com o Ailton foi na quinta-feira e desde sexta-feira a gente já começou a buscar nomes, avaliar algumas possibilidades e eu estou conversando com um treinador, porque eu acho que não convém conversar com dois, três ao mesmo tempo, é um treinador do futebol mineiro, conhece bem o futebol mineiro. Já passou pelo Tupi? Não, não passou pelo Tupi. Jogo de sete erros. Carrega na sua carreira título estadual por outro clube, não por Minas, por outro estado. Já disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, da Série C, da Série B, não estamos fechados ainda, mas é um nome que se vier, é um treinador experimentado que vai somar muito para a gente, tanto no Campeonato Mineiro quanto no Brasileiro. Fernando, ainda sobre essa questão do Ailton, há torcedores que perguntam por que não deixar de, de repente, negociar com jogadores que recebem um pouco mais do que o padrão do Tupi e esse dinheiro que teria de espaço ser destinado à valorização do Ailton. É a busca por um grupo mais homogêneo nesse sentido, do salário? Qual que é o pensamento dele? Nem se a gente trouxer o Tite com um grupo sem qualidade, a gente não vai conseguir conquistar os objetivos. Então não adianta você ter um treinador com um salário mais alto e não poder investir no seu grupo. Na verdade, 90% do sucesso de um time de futebol se dá à montagem do elenco, não é na contratação do treinador. Claro, todos esses têm a sua parcela de contribuição, mas o sucesso maior está na montagem do elenco. São os jogadores que entram em campo, que jogam, que treinam. Então não adianta a gente achar que eu posso deixar de contratar 3, 4 jogadores para valorizar o treinador que não vai dar resultado. Pelo contrário, a gente vai ter um grupo menos qualificado e às vezes não vai conseguir o que a gente precisa. É, eu concordo nisso. Até porque também, eu concordo que o Ailton merece, assim, ou merecia, assim, uma valorização. Claro, sem dúvida. Mas ele também se valorizou através do Tupi, né? Sem dúvida. O Ailton estava há um ano parado, ele já falou, antes de vir para o Tupi. Fez um bom trabalho, lógico que é o mérito dele, né? A gente não tem como tirar o mérito dele. Mas o Tupi também deu a ele a oportunidade de voltar ao mercado do futebol brasileiro. E em um outro patamar que ele se encontrava até mesmo antes de vir para o Tupi. E o perfil da montagem do elenco vai ser o mesmo que a gente viu nessa última Série C? E também, como é que vai ser esse planejamento? Alguns anos anteriores, o Tupi preferia economizar no Campeonato Mineiro para remontar uma equipe às vezes da Série C. Esse ano, o projeto vai ser para 2018, toda uma temporada, o grupo vai ser formado em janeiro. E, claro, ter reposições ao longo do ano. Todos os jogadores que nós estamos conversando, seja para a renovação daqueles que já estavam no elenco ou novas contratações, é oferecido o contrato até o fim do ano. A ideia é que a gente tenha um grupo de jogadores que permaneçam no Tupi durante todo o ano de 2018. Então, a gente vai fazer a pré-temporada, aquele período de preparação, de sustentação, para entrar no Campeonato Mineiro e iniciar o Campeonato Brasileiro com a mesma equipe ou, pelo menos, grande parte dela. Você já adianta que jogadores estão certos? Você antecipou para a gente já que o Ronaldo Calu, o volante, foi o primeiro a assinar contrato. Tem alguém que já está adiantado? Tem o Gonçalves também, o Vilar, os dois goleiros. Quem que já está certo com tudo? É, são esses mesmo. O Vilar, o Gonçalves e o Calu renovaram o contrato. Além deles, o Afonso e o Alexandre Goleiro já tinham o contrato até o término do Campeonato Mineiro. E agora a gente está negociando renovações. A gente está conversando com o Leandro Brasília, com o Diego. O Ítalo está um pouquinho mais difícil porque o empresário dele já tinha acordado já com o Batatais. E o Juninho, lateral esquerdo, estamos conversando também. E outros jogadores a gente está buscando no mercado. Já tem um atacante contratado, já de contrato assinado. E tem um zagueiro também. Porém... E a gente não pode saber o nome desse equipe, não? Ainda não, porque eles estão com o contrato em vigor com outras equipes. O zagueiro, por exemplo, o contrato dele encerra agora. No fim de outubro a gente já vai poder divulgar. Mas o atacante só, se não me engano, no meio de novembro que encerra o contrato dele. Você trabalhou muito tempo no Ipatinga, nos tempos áudios do Ipatinga, né? Ipatinga é Série A, campeão mineiro. E trabalhou muito tempo com o Itaí, que hoje está aí para assumir a direção de futebol do Cruzeiro. De repente esse laço de estreitamento pode ajudar o Tupi em alguma coisa? Algum jogador do Cruzeiro vir para o Tupi? Aliás, vieram outros jogadores durante o campeonato mineiro. Mas de repente pode se estreitar isso mais? Eu espero que sim. Eu não posso afirmar que o fato de eu já ter trabalhado com o Itaí vai ser um facilitador para a gente conseguir trazer jogadores. Acho que o Itaí vai defender o lado do Cruzeiro, né? E eu vou defender o lado do Tupi. E se ele achar que é interessante manter essa relação que já existe hoje, que a gente conseguiu durante a competição. Tivemos o Andrei, o Patrick e o Luan. O Andrei foi destaque nosso aí na competição. O Patrick fez vários jogos. Então eu acho que tem tudo para a gente ter novamente em nosso elenco alguns jogadores do Cruzeiro. Isso também se estende a outras equipes? Porque o Fluminense, por exemplo, também emprestou diversos jogadores, né? Um deles, o Matheus Pato, que acabou deixando no início da Série C o Tupi, por questão de contrato, né? Tu foi para o exterior. Mas há possibilidade também dessa extensão de vínculo com clubes do Rio, Vasco, Fluminense e Flamengo? Sim, sem dúvida. Jogadores que a gente julgar interessante, que possam vir emprestados por grandes clubes e esses clubes custeando os salários, com certeza a gente vai abrir as portas. Com o Fluminense mesmo a gente está conversando já. Nos próximos dias deve confirmar alguns jogadores do Fluminense. E qual é o objetivo do Tupi para o Campeonato Mineiro e também para a Série C do ano que vem? O objetivo é voltar à Série B em 2019? O objetivo é conquistar uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Eu acho que não pode ser diferente. Já tem alguns anos que o Tupi não briga por isso. Consequentemente uma vaga na Copa do Brasil também. E no Campeonato Brasileiro é buscar o acesso. Esse ano nós batemos na trave e é como eu falei, se for preciso vamos reforçar no período de intervalo entre o Campeonato Mineiro e o Brasileiro para buscar uma vaga na Série B do Brasileiro. É bacana esse pensamento da Copa do Brasil porque acaba sendo uma fonte de recursos. Alguns anos atrás foi um recurso bastante interessante para injetar uma verba nova na reta final e até pagar bicho, motivar jogador. Então o objetivo é esse, conquistar uma vaga também na Copa do Brasil. Também na Copa do Brasil, porque além do recurso que a Copa do Brasil proporciona, proporciona também muita visibilidade para a equipe, para os jogadores. É também um argumento a mais para você trazer jogador para vir para o Tupi. Então o nosso pensamento não pode ser diferente. É lutar para uma vaga na semifinal, uma vaga na Copa do Brasil em 2019 e estar na Série B em 2019. A questão estrutural sempre é indagada. Eu queria saber se de fato há um investimento no campo lá em Santa Terezinha. O que está sendo feito para que o Tupi tenha que sair menos de casa para poder treinar. O que foi a rotina do Tupi nesse ano? Na verdade, pelo menos depois da minha chegada, nós saímos pouco de Santa Terezinha. Nós fizemos um treino na ABB e os outros, quando não foi em Santa Terezinha, foi no estádio. Mas no período da seca, o campo ficou muito castigado e prejudicou um pouco o trabalho. Aí o Tupi chegou até a relatar isso algumas vezes. E a intenção é fazer agora um trabalho de manutenção. Vai ser feito agora em novembro para iniciar a pré-temporada com o campo do Santa Terezinha em plenas condições. De aguentar a pré-temporada toda e o Campeonato Mineiro. E no intervalo para o Brasileiro, a gente vai fazer uma nova manutenção para ele aguentar o resto da temporada. Você esteve em Série A. Falou um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro da Série A. A situação agora, hoje, tem Corinthians de volta a pouco. Corinthians participaram um pouco mais. Tem acompanhado aí, de maneira mais tranquila, o Campeonato Brasileiro. Como é que você está vendo essa situação do Corinthians lá na frente, os times lá embaixo, o Cruzeiro hoje mais tranquilo, o Atlético tentando aí beliscar uma vaga do Libertadores. Como é que você está vendo esse campeonato? É, o Corinthians, ele provavelmente vai ser premiado pelo que ele fez no início da competição. Ele conseguiu acumular muita gordura para poder queimar agora. É natural essa queda. Nenhum time no futebol brasileiro consegue manter a regularidade o ano todo. Tivemos já o Grêmio esse ano com um momento muito bom. Hoje já não mantém também. Mas eu acho difícil para o Palmeiras, para o próprio Grêmio. O Cruzeiro com a derrota para o Atlético também dificultou bastante. Eu acho que a disputa maior agora vai ser a Libertadores mesmo. O título está bastante encaminhado. Para mim, Renato, o Corinthians não é o campeão. Ainda falta muita coisa. Sem qual rodada. Vamos ver, mas realmente o Corinthians caiu demais. Mas com toda certeza abriu uma vantagem muito grande. Mas eu gosto desse raciocínio de Marseille, não zica, não pesa. O Corinthians até é a quarta força. Tem que trabalhar jogo a jogo. Hoje a noite vai ser um jogo importante. O Corinthians é campeão brasileiro. Só o Marcio que não acredita. O Corinthians já é campeão brasileiro. Hoje tem o Corinthians e o Botafogo. Aproveitando os palpitos que o Biel sempre pede também, acho que da Corinthians, pela produção ofensiva do Botafogo, ou a falta da produção ofensiva do Botafogo nos últimos jogos, acho que é difícil furar a defesa do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians vai ter a mesma dificuldade que são os times que jogam bastante espelhados. Vai ser um jogo muito de meio campo. Eu acho que quem conseguir achar uma bola vence a partida. Dois grandes trabalhos, né? Dois grandes técnicos. Eu acho que o Botafogo caiu muito, né? Acho que o Botafogo caiu muito nos últimos jogos também, né? Acho que perdeu um pouco o foco também daquilo que estava fazendo, principalmente nos libertadores. Mas, né? É o campeonato brasileiro. Com certeza, você esteve lá. É um campeonato muito difícil, né? Tanto que Ipatinga, ele subiu e retornou, porque é um campeonato que tem uma estrutura muito diferente do que a gente no interior está acostumado, né? É muito diferente, né? Ah, sem dúvida. A qualidade dos atletas que disputam o campeonato brasileiro na Série A, a estrutura, a condição financeira que os clubes dispõem, é gritante em relação aos clubes do interior. É difícil competir. A gente está vendo agora aí o Goiás, que está na Série B do brasileiro. Agora melhorou um pouquinho, né? Mas esteve perto de brigar ali para a zona do rebaixamento. Figueirense. Santa Cruz. Santa Cruz. Então, você vê que são clubes considerados grandes, né? De mediano para grande no futebol brasileiro e não conseguem competir. O Goiás ficou muitos anos na Série A. Hoje está na B com um pouco de risco de cair para a C. A gente teve o Fluminense, que já chegou à Série C. É o próprio caso do Fortaleza mesmo. Fortaleza. Exatamente. O que ficou oito anos, acho, tentando o acesso da Série B. Então, não é fácil. Para encerrar, então, falando a respeito do meio de semana, vamos para a estuda americana. Temos Flaclu, neste clássico do meio de semana. O Flamengo perdeu. O Fluminense também perdeu. Dois times perderam no Campeonato Brasileiro. Mas, começar pelo Bruno. Flaclu. O que dá aí até o Flamengo? Buscando essa vaga no Libertadores. Eu acho que ele, eu já disse aqui, né? O pessoal do Flamengo disse agora, vai ficar com raiva de mim. Acho que o Flamengo vai conseguir vaga em lugar nenhum. Nem Libertadores, não conseguiram Libertadores classificando em nada. Não vai conseguir no Brasileiro. E acho que nem na Sul-Americana. Qual que é o seu palpite, o Bruno? Eu, infelizmente, vou discordar. Eu acredito que o Flamengo passa. O Fluminense não vive um grande momento. E ainda tem a questão de lutar contra o rebaixamento na Série A. O Flamengo ainda tem uma qualidade técnica superior. Apesar da organização das duas equipes ainda demandar um pouquinho mais de trabalho dos técnicos, eu vejo o Flamengo um degrau acima, eu acredito, da Flamengo. O Márcio não gosta de torcer de Márcio. O Corinthians não é campeão brasileiro, o Flamengo não vai chegar em lugar nenhum. Mas, tirando a brincadeira, sobre o Clássico, eu acho que o Flamengo tem peças capazes de equilibrar em determinado momento. Mas acho que falta vibração. Talvez o Fluminense possa equilibrar isso. Nesse primeiro jogo, eu quero ver o confronto, eu aposto no empate. 1x1. Eu concordo com o que os dois falaram. O Flamengo tem um elenco melhor, mas eu acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras, não conseguiu fazer com que isso fosse colocado em prática. Toda aquela teoria, o próprio Atlético Mineiro também. E, devido à relação que existe entre Fluminense e Tupi, eu vou ficar do lado do Fluminense. Não, eu sempre sou daquela, né? A questão do Atlético, o Flamengo, eleito de papel não ganha jogo. Então, não adianta ter só no papel o time maço. O time não está jogando. Eu acho que dá o Fluminense, principalmente nesse primeiro jogo. A Carol, né? Está aqui no que se manda. Ela tricolou. Eu acho que dá o Fluminense 1x0. Olha, agradeço, Nicanor, pela presença. Renatão, grande abraço. Obrigadão, obrigado, Bruno. A gente volta, então, na semana que vem com mais um Mesa para cá. Grande abraço.